Sejam bem-vindos ao seu ameiço digital circo Meu nome é Kane e eu sou o mec de cerimônias Vou mostrar as coisas mais marcantes e mais emocionantes que você viu na sua vida Não é mesmo o Bubble? Isso mesmo Kane, eu não posso esperar pra ver o que você preparou hoje Vamos começar o nosso espetáculo Ah, pera, que é Ah, como eu tiro esse headset de mim? Meio que você não pode O que tá acontecendo? Eu só coloquei o headset estranho e vim parar aqui Vamos todos tentar nos acalmar, vai ficar tudo bem Mas que porra tá acontecendo? O que? Ei, ei, não toleramos esse tipo de palavreada aqui Ai meu Deus O que é isso? O que é isso? Tchau